o que estamos aqui para começar um novo vídeo do The Seas Freeplay no canal Gamer2 vamos continuar sua missão de calçadão de negócios no dia 5 e 6 no dia 5 vamos falar com Johnny Zeste, compartilhar resultados, investigar investimentos, limpar teias de aranha, escrever bilhete atencioso, investir em calçadão de negócios vamos falar com ele, não sei qual é com ele, investimento imobiliário 49.500 aproveite para deixar o like no início do vídeo e compartilhe com quem ainda está fazendo essas missões vamos falar com ele agora no meu computador aqui tem investigar investimentos no computador vamos investigar se ele fez investimentos certo com o dinheiro que a gente entregou para ele vamos ver agora compartilhar resultados no telefone e limpar teias de aranha vamos limpar as teias de aranha ó, temos aqui as teias de aranha aqui tem duas duas teias deixa eu ver ou será se as três estão no mesmo lugar aqui só tem duas a outra está aqui ó tem uma aqui e as outras duas estão aqui e as outras duas estão aqui na nossa sala deixa eu virar vamos limpar aqui aqui tem uma né aí aqui ó, as outras duas estão bem aqui agora eu já limpei aqui compartilhar resultados não temos telefone escrever bilhetes uma cadeira, começo de jantar tá, vamos aproveitar que a gente tem que fazer algumas coisas e vamos começar a fazer aqui no escritório eu vou deixar esse pra cá esse pra cá depois eu quero botar isso aqui ele tá bem no meio aí aqui vou trazer pra cá vou virar aí eu vou pegar o computador que a gente deixou aqui poxa Johnny bem na hora tá ó vamos pegar uma uma mesa aqui ó mesa de jantar cadeira de jantar tem as cadeiras primeiro eu vou pegar uma aqui essa aqui tá de graça e eu vou virar pra cá e vamos pegar e vamos pegar uma mesa aqui preta poxa eu queria pegar uma cadeira diferente queria ter uma cadeira vermelha né ó essa daqui vai combinar melhor com o nosso lugar com o nosso lugar e um telefone telefones aqui eu vou deixar bem aqui pronto aí aqui a gente vai clicar na cadeira e vamos escrever o bilhete cadê ela vamos escrever e agora vamos compartilhar os resultados aqui pelo telefone pelo telefone deixa eu ver como é que vai ser começando a área vibrante né e esse é o prêmio da área vibrante é esse lote mais essas portas é escadas e cerca de pátio esses portões esses muros duas chaves no dia 6 no dia 6 podemos colocar duas televisões aqui falar com Johnny Zeste fazer pesquisa sobre sustentabilidade ler revista mega flora e enfrentar abelhas raivos raivosas aqui a gente vai ter que pegar vamos colocar as revistas e vem passar não passou tempo não volta cadê você acho que é sala tem revistas eu vou botar a revista aqui na nossa mesa aí nós precisamos colocar duas TVs nos eletrônicos filtramos por TV colocamos duas duas TVs aí já que a gente tá aqui a gente vai clicar na revista vamos ler a revista mega flora vai sentar aqui ó vamos falar com o Johnny Zeste feita a tela do foto né cadê ele? ah tá ali vamos conversar com ele deixa eu ver se é preciso falar com ele não você pode brincar aqui parece na cipreste tem que clicar para enfrentar as abelhas raivosas que vem numa árvore tá aí a cipreste ela não é uma planta ela é considerada uma árvore vê só fazer pesquisa sobre sustentabilidade em uma estante não tem estantes aqui vão ter que comprar outra estante que vem em sala depois filtra aí vai ter estantes aí você pode pegar um que tem aqui ó vou deixar aqui a gente vem na nossa estante e pesquisar sobre sustentabilidade isso é bom porque isso já visa né a quarta vizinhança que a gente recebeu com isso a gente termina o dia 6 finalizando o nosso vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixa seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal eu espero vocês nos próximos vídeos aqui no canal Gamer 2 até lá pessoal tchau tchau